Olá, Trendlines! Hoje mais um vídeo HeroCat apresentando o novo modo do jogo que foi lançado hoje, que é o modo Torre. E aí a gente tem a Pool já rodando, o My Pool HCT. Vamos ver se vale a pena ou não fazer esse modo aqui. Então aqui na tela, eu antes de começar já fiz o primeiro nível. Então eu coloquei, a quantidade é um dólar e foram cobrados lá 10 HCT. E aí o que é que foi feito? Veio essa premiação aqui de HCG, a premiação de HCT e fragmentos. Aqui já é um novo gatinho que foi liberado. Então clica aqui em OK, recebi e já conseguimos o primeiro nível. Vou fechar aqui a Torre. E vamos dar uma olhada no fragmento. Olha aqui. A gente já tem um novo aqui, que foi liberado. Então tem novo material já dentro de HeroCat. Olha aqui. Isso aqui é novo, que foi liberado. A gente já pode acumulando e trocar daqui a um tempo. Então aqui, de 1, de 40. Eu ainda não tenho a quantidade aqui de fragmentos. Eu tenho apenas 20 aqui. Fragmento raro. Aqui 1 de 40. Então eu teria que ganhar mais 20 dele para poder trocar. Ou acumulando mais durante o dia a dia nas batalhas que vai tendo. Aqui todo dia libera. A gente pode vir e jogar 3 vezes e aí ganhando fragmento. Então o primeiro nível foi feito aqui. Faturamos já o fragmento de um gato novo, que foi liberado. E agora a gente vai ver o restante. A partir de agora que vale o cálculo. Então vamos agora voltando aqui para a torre. Opa. Não é aqui. Tem a luta do boss. Deixa eu passar a luta do boss. A gente vai poder liberar e verificar as torres. Nível dos antes e 90. O nosso time ainda não está batendo. Está apanhando o nível dos antes e 90. Vai ter que ficar mais forte para poder passar daqui. Já faz, acredito, uns 4 dias que estamos aqui parados. Eu não vou alimentar os gatos hoje. Deixar acumular aqui. Então para participar da torre, vem aqui. Clica. Clica na torre. Nível 1. Já foi feito. Agora nível 2. Nível 1 cobrava 1 dólar. Nível 2. 2 dólares e 20 HCT. Então a gente vai agora clicar no desafio. Veja, estou pagando 20 HCT e 2 dólares. Clicar em desafio e vamos ver como é que vai ser o desafio. Então nível 2. Bem tranquilo. O time passou fácil. E aí, ganhei 2 fragmentos e 50 e 2 HCTs. Então com o HCT agora a 9 centavos, continuou dando lucro. Por enquanto continuou dando lucro. Clique em OK. Nível 2 já foi. Agora nível 3. 3 dólares e 30 HCTs. Então eu teria que ter o quê? No mínimo, passando aqui, eu teria que ter um retorno de 57 HCT para começar a falar que teve lucro na rodada 3. Então nível 3. Vamos ver o que acontece. Olha aí também. Uma porrada já foi. 89 HCT. Vejamos. Continua dando lucro. Então eu vou efetuar os 10 níveis. São 10 níveis por dia. Depois pedir um saque de HCT para esse lucro. Ele já colocaram no bolso, obviamente. Então vendo que nos 3 primeiros níveis já foram lucro. Clicar em OK. Quarto nível. Vai cobrar 4 dólares. 40 HCTs. É bastante importante ficar de olho aqui, na cotação do ativo. Lembrando que são 10 níveis por dia. Então muito provavelmente quem fez hoje vai repetir amanhã. Então não acredito que vai derrubar tanto a cotação aqui do mercado. Provavelmente a turma vai vender uma parte para voltar a ter dólar. Para poder depositar o dólar dentro de HeroCat. Então isso daí pode ser um fator também de venda. Mas o pessoal vai ter que ter HCT também para disputar. Então vai ficar um peso bem legal aqui para equilibrar o mercado. Então nível 4. Vale lembrar que eu tenho 180k de power. Então muito provavelmente é sinistro. Bem tranquilo. Olha aqui. Outro fragmento do gato novo que foi liberado. 2.630 HCTs. Então já foi um retorno melhor. E literalmente eu estou ganhando de volta ao HCT um lucro. E praticamente ganhando o fragmento do gato ali grátis. Então nesse daqui. 5 dólares. Aproximadamente aqui. 5 dólares. Ele faz esse cálculo. Como se tivesse o HCT a 10 centavos. Então imagina que para essa disputa aqui seriam 10 dólares. Sendo 5 em dólar de fato. E o equivalente dele em HCT. Eu estou partindo desse princípio. Só que quando eu olho para a cotação atual. Eu tenho de fato 5 dólares. Mas os 50 HCTs. Ficam um pouco mais de 4 dólares e 50. Então aqui. Na base. Teria que ter 100 HCT de retorno. Para ter um resultado já legal. Vamos ver como é que fica. Aqui o retorno do quinto nível. Teria que ter no mínimo 100 HCTs. Então vamos ver. Olha aí. 132 e dois fragmentos comum e um HCG. Então mais 32 de lucro. Aqui. Então clique em ok. E aí vamos continuando. Ele vai seguindo nessa média. Então na proporção aqui. 120. Então a gente vai verificar agora. 3 adversário. A grande. Gaguei mais 2 fragmentos. 184. A grande vantagem aqui. Nessa questão do HCT. É que mesmo daqui a pouco. Eu tirando vários HCTs. E vendendo. A 9 centavos. Eu ainda vou ter o retorno. Do capital investido inicialmente. Então muito difícil isso aqui. Cair para 8 ou 7. Seria uma cotação que realmente me daria prejuízo. Vai dar tempo tranquilamente. Pegar ainda 9, 8,5. E ir acumulando. Tanto o HCG. Como o fragmento. Então agora. Sétimo nível. Mesma situação. Desafio feito. Aqui tem um fantasma ali. Sétimo nível aqui. 184. Mais 2 fragmentos. Então clica em ok. Oitavo nível. 8 dólares. 80. Eu só pego 8 dólares. Aqui. Eu já teria. No mínimo aqui. Vamos colocar. Equilibrando para 9 centavos. Ter que vir de mais de 170 HCTs. Para poder ter lucro. Então vamos aqui. Ver se vai vir. Primeiro você vai ganhar. E depois você vai vir mais de 170 HCTs. Para ter lucro no nível 8. E olha só. 271 HCTs. Então foi tranquilo também essa rodada. Vamos ver a próxima. Nono nível. Agora. 9 dólares. E aqui já fica um cálculo bem legal. Bem mais fácil de ser feito. Eu fosse agora no mercado com 9 dólares. Comprar HCT. Provavelmente eu compraria 98, 97 HCTs. Então 97 com 90 é o 187. Teria que vamos falar. Dar mais de 190 HCT. O nível 9 para dar lucro. Explicar no desafio. Carregando. Nível 9. Olha aí. Feito. Nível 9 feito. E olha aqui. 2, 4, 6. E já 4.900. Então mais uma vez. Muito bom. Nível 9 tranquilo. E aí para concluir hoje. Décimo nível. E agora já começa a ficar um pouco mais complicado. Embora não deu tanto trabalho. E no décimo nível. 6.000 HCTs. 300 HCTs. E dois fragmentos. Então para mim. Feito aqui. Valeu bastante. Tentar desafiar. Olha aqui. Hoje quando eu clico no décimo primeiro nível. Já foi feito. Só de 2 horas da madrugada. Que vai liberar novamente. Então muito provavelmente. 2 horas da madrugada. A turma vai entrar. Fazendo isso aqui. E muito provavelmente. Depois daqui. Tendem a vender. Então é aquele ciclo. Vão vir aqui. Faz a guest. Ganha o HCT. Pede o saque. Vai no mercado. Troca por dólar. Pega o dólar. Deposita novamente no jogo. Mantendo sempre o equilíbrio. De quantidade de HCT. Que vai precisar para jogar. E quantidade de dólares. Lembrando que aqui ao lado. Vai mostrando a quantidade de power. De quanto tem que ter de força no time. Aproximadamente para ganhar. Então 21 mil. 21 mil aqui. No 14º nível. E aí. É o que eu tenho aqui. Sendo apresentado. Até o 14º nível. 21 mil. O poder do nosso time aqui. É bem melhor que isso. 180. Então provavelmente. Vamos ter uns dias. Ganhando tranquilamente. Essa parte de HCT. Melhorou bastante. Aqui a quantidade de HCT. Mas claro. Eu na prática. Também meio que comprei o HCT. Porque eu peguei dólar. Fiz a torre. E aí ganhei em HCT. Tomar cuidado com isso. Porque senão eu posso. Por isso. Ficar querendo sempre colocar dólar. E não tirar o HCT. E converter em dólar. E aí eu vou estar. Literalmente jogando muito capital. Dentro do game. Então gostei. Para mim deu tranquilo a torre. Vale a pena ser feito. Equilibrando. Obviamente. Quanto coloca de capital. Efetuando o saque. Agora eu vou efetuar o saque. Já me preparar. Para de amanhã. Quando ocorrer. Era essa informação. Muito grato. Até a próxima.